Olá pessoal, tudo bem com vocês? Comigo está tudo bem, graças a Deus. Meu nome é Loane, tenho 23 anos, sou de Quintana, interior de São Paulo. E hoje eu vim aqui mostrar pra vocês o provador da comprinha que eu fiz na Shein. Espero que vocês gostem. Eu amei as roupas que eu comprei lá, foi cropped. Vou deixar tudo aqui pra vocês. Quem não é inscrito, se inscreva no canal, curta, compartilhe e dê muito like, hein? Beijos, espero que vocês gostem. Essa que eu vim mostrar pra vocês é essa blusinha aqui, olha. Ficou linda, eu amei ela. Maravilhosa, gente, eu amei. Ó, se quiser puxar mais ela também dá pra puxar mais pra cima ou mais pra baixo. Mas eu amei essa blusinha, que é um cropped. Muito estilo, muito show, amei. Ó. Como ela ficou no meu corpo, gostei. Ó, gostei. Muito, muito, muito mesmo. Ó, nota 10. E o tecido dela também é fresquinho. Eu tô nessa segunda blusinha. Olha que arraso. Olha que arraso. Muito chique, muito show. Adorei ela. Ó, que chique. Não sei se... Ó, olha o detalhe que tem aqui nela. E também dá pra colocar o dedo aqui, ó. Ui, peraí. Ó. Aqui o dedo. Não arraso. Ó. Amei. Show. Ó. Show de bola essa blusinha, hein, gente. Ó, que arraso. Como não podia faltar um animal print. Olha essa blusinha. Gostei bastante do tecido dela também. Ó, bem fresquinha. Eu amei, gente. As minhas expectativas tá 10 até agora. Amei essa blusinha. Olha, tá um detalhe também nas costas. Meio engrugidinho. Mas é perfeita. Eu amei mesmo. Quem quiser comprar na Shein, gente, olha. Ó, o tecido é bom. O tecido estica. Ficou ótimo em mim. Eu amei cada detalhe. Dessa blusinha aqui também. Olha, tá um detalhe também nas costas. Meio engrugidinho. Mas é perfeita. Eu amei mesmo. Quem quiser comprar na Shein, gente, olha. Ó, o tecido é bom. O tecido estica. Ficou ótimo a peça. Essa blusinha aqui na cor Marsala. Eu abaixei o short pra poder mostrar pra vocês a amarração que ela tem aqui, ó. Mas vocês, do jeito que vocês quiserem, gente. Se quiser fazer só uma amarração nas costas, faz. Ou quiser mostrar a barriga, mostra, gente. O corpo é seu. Você faz o que você quiser, você se sentindo bem dentro dele. Ó, que arraso. Show de bola. Gostei do tecido. É bem fresquinho também. Aí, eu vou erguer também o short pra vocês verem. E pode amarrar por cima também. Você faz a sua moda. Vocês fazem do jeito que vocês quiserem. A gente pode tudo nas plus size. A última peça é essa blusinha aqui, ó. Esse cropped com amarração. Eu amei ele. Só que eu vou ter que levar ele pra dar um pontinho aqui. E como eu tenho pouco seio, vou levar ele pra dar um pontinho. Mas olha que show. Que arraso, hein, gente. Olha que lindo. Eu vou arrasar nessa blusinha. Aí, eu fiz a compra da Shein, né. Das blusinhas. Agora, eu pretendo comprar a parte de baixo lá também. Short, calça. Olha que arraso. Gente, olha. Tô amando. Tô me sentindo mesmo. Que lindo. Muito chique. Show de bola. A manga dele é bonfante. Olha, também tem esse detalhe aqui. Show de arraso. A gente pode tudo. Olha que linda que eu estou. E a última peça. E a que eu mais gostei. Olha que show. Essa cropped de blogueira, gente. É minha cara. Um arraso. Lindo, lindo, lindo. Maravilhoso. Perfeito. O que eu mais gostei foi essa peça aqui. Olha. Ai, que lindo, gente. Delicado, fofinho e show. Como eu, hein. Perfeito. Amei. Muitos flashes, hein. Com esse cropped. Esse daí, pessoal, foi o provador que eu fiz com os cropped blusinha que eu comprei na Shein. Espero que vocês tenham gostado. Fiquem com Deus. Até a próxima. Beijos. E, gente, segue a gente nas redes sociais vizinhas. Vou deixar aqui embaixo pra vocês. E quem não é inscrito, por favor, se inscreva no canal. Dê muito like e compartilhe, pessoal. Beijos. Fiquem com Deus. Até a próxima. Tchau.